No tag de volta e galera, vamos pra mais um vídeo aqui do canal trazendo, cara, uma das melhores notícias que a gente pode ter tido nesses últimos meses o futebol tá de volta, mano, isso mesmo começando que hoje já teremos um belíssimo de um clássico entre Juventus e Milan e também teremos voltas aí da Premier League, também da Liga Espanhola então, mano, presta atenção que eu vou mostrar tudo, falar detalhes por detalhes dessa volta do futebol bora pro vídeo então, depois da Alemanha e Portugal, a Espanha também retornou com o futebol e a realização do clássico Sevilla e Betis está entre as principais notícias desta quinta-feira, dia 11 além das finais da Champions e também da Europa League e da data de início da próxima temporada da La Liga agora, se você perdeu essas ou outras novidades do dia então, vamos ver tudo isso aqui neste vídeo depois de três meses e três dias, a bola voltou a rolar no Campeonato Espanhol os rivais Sevilla e Betis tiveram a honra de ter de novo aí o pontapé inicial da La Liga então, deram o pontapé inicial ontem no jogo aí pelo Campeonato Espanhol a La Liga 2020-2021 nesta quinta-feira, a bola voltou então a rolar no Espanhol mas o presidente da La Liga, Javier Tebas, já anunciou a data do início da próxima temporada do Campeonato Espanhol a data que está planejada aí para o início seria já em 12 de setembro e a Champions League e a Europa League? então, só falta o anúncio oficial mas o martelo já está batido a conclusão da Champions League e da Europa League será em formato express com partidas únicas em Portugal e também na Alemanha então, com a pandemia do novo coronavírus que paralisou o futebol em todo o mundo terminar a temporada europeia se transformou em um grande desafio para os dirigentes de federações ligas e da UEFA mas, pelo menos, em relação à Champions e à Europa League o mistério está próximo de ser desvendado de acordo com a Sky Sport a UEFA decidiu que Lisboa será a sede da Champions League a partir das quartas de final haverá intervalo de dois dias entre as fases com partidas únicas até chegar à decisão a capital de Portugal substitui Istambul na Turquia já a Europa League a Alemanha será a sede da disputa entre os oito melhores colocados do torneio a Supercopa da Europa, por sua vez será realizada na capital da Hungria Budapeste o anúncio oficial da UEFA tanto em relação à Champions quanto à Europa League deve acontecer após a reunião do dia 17 de junho então vamos ficar ligados e na Inglaterra, tudo pronto o campeonato inglês começa aí ou melhor, recomeça na próxima quarta-feira dia 17 de junho e os 20 clubes participantes aprovaram nesta quinta-feira, dia 11 o protocolo final para o retorno da Premier League e o mercado de transferências devido à paralisação no futebol mundial por causa do coronavírus a FIFA aprovou a mudança no regulamento de transferências permitindo que ocorra junto da reta final da temporada então teremos transferências aí no final de temporada também e apesar do alvo principal aí ser Neymar o Barcelona pode contar com mais um atacante brasileiro na próxima temporada trata-se de quem? Rui Charlson isso mesmo o pombo que atualmente está na Everton houve aí rumores de que o Barcelona poderia contratar Richardson do Everton se o acordo de Neymar não acontecer mesmo que o treinador do Everton Marcos Silva tenha descartado os rumores de acordo com o gol em relato da Sky Sports revelou que o Everton no início deste ano rejeitou uma enorme oferta por Richardson do Barcelona os catalões se aproximaram do time da Premier League com uma oferta de 85 milhões de libras algo em torno de 535 milhões de reais então o Richardson que marcou 12 gols e 4 assistências pelo Everton nessa temporada em 32 partidas em todas as competições pode trazer aí profundidade e versatilidade à equipe do Barcelona pois pode atuar como centroavante ou qualquer ala do campo ponta esquerda, ponta direita mas manos, então o vídeo vai ficando por aqui quero que vocês comentem sobre tudo isso cara, eu tô muito feliz que o futebol tá voltando principalmente porque agora este canal vai começar a voltar a ter conteúdo também porque a gente sabe que muitas torcidas muitas torcidas aí torcidas não muitas notícias que a gente traz aí às vezes, cara o pessoal não tem muito interesse por conta que não tem futebol rolando mas agora o futebol vai tá voltando a gente vai tá trazendo bastante lances bastante curiosidades, notícias e quem sabe até aí trazer desafios de futebol da vida real também beleza galera? então deixa o like se inscreve no canal que é muito importante nos vemos no próximo vídeo e o meu Google aqui tá bem louco isso aí, um abraço falou, fui! Fui!